Galopa de lado, cavalo ficou danado, galopa de frente, galopa de lado Ela vai pra frente, ela toma, ela toma, ela vai pra trás, ela tomba, ela tomba Galopa, 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 depois senta e rebola Galopa, 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 galopa Olha os cavalos do si Galopa, 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 depois senta e rebola E ele é sem sentimento Sem sentimento por ninguém O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentício, tu representou Sentando pra bandido, tem mel na sereca, tu tem uma sentada, agora virou contatinho O que é que tu fez? Foi uma cumbo ofentício, tu sabe que papo é do sol, sai da vida Vizinho pensando que eu fiz uma festa, e ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas quando eu te pego é um tiro na testa Fica falando muito na testa Fica falando muito na internet, mas quando eu te pego é um tiro na testa Fica louca daquele jeito que a puta merece Ela encoçou e me conheceu e a novia ficou louca Tem de boca, tem de boca, tem de boca, tem de boca Tem de boca, tem de boca, tem de boca No Beach Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo besta, no besteira de você Tá nos jogando de quatro na onda do pai Você sabe que eu não amo os maiores E o meu fuzil do quanto strike Ela quer fuma duas enquanto o preto soca forte Vem de short, ainda não é que passar na minha glória Alegre de todas as piranhas, um astro te convoco Vem pra igreja, só pra poder dar Ela tá fodendo na rua, a bunda dela balança Logoza na bunda dela, igual bandido estirulante A bunda dela balança, a bunda dela balança Eu pego de nada ainda Gosto quando cê me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim, baby Tu foge de mim, mas fica louca Não Cheia de esquentão de prazer Cheia de esquentão de prazer Tem calma aí, garota, que eu já vou botar na base Querida, cheguei Deixa eu ver pra ver, pra não dar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, vou trocar o rádio Vai brilhar sem fazer a rádio Trova do chão, só tem DJ, DJ, componente É o bravo da putade Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tu vai tomar DJ, LK que tá todo LK Ela não tem, diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Verso, só vai, toma, toma Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai, toma, toma Ela não vai me deixar na vontade de você Não vou tomar, não tacar, dançar, curtir, ficar de amor Da WL manda pra ela, mas quando chega eu não parar Me sentou bem, eu pego ao falar Eu vou tomar, foda-fina, foda-fina, foda-fina Dá pro WL Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Te deixa mal louca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que você não fica sem graça Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Fala, tem que te machucar, no sofá da sala Te deixa mal louca, te deixa sem nada Te deixa sem fala, eu tenho certeza que você não fica sem graça Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rumbi e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu desapego